Veja logo mais no SBT Brasil. Policial militar de São Paulo que apontou arma para estudantes numa escola estadual é afastado. Lagoa transborda em Teresina e enxurrada deixa dois mortos e mais de 100 famílias desabrigadas. Jair Bolsonaro diz que ministro da educação não está dando certo. Vélez Rodrigues afirma que não entregará o cargo. Governador anuncia que Flamengo e Fluminense vão gerir o Maracanã por seis meses. E eu espero você. Governador anuncia que Flamengo e Fluminense vão gerir o Maracanã.